Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje, estamos conhecendo a pesquisa que associou a proteína spike do vírus da Covid com a perda de memória após a doença. Bom, como eu acabei de falar, vamos ouvir então a professora Cláudia Figueiredo, professora da UFRJ, né Cláudia, o seu laboratório aí que foi o responsável pelos testes nos animais. Conta pra gente como que foram esses testes, por favor, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Como a Sonisa comentou, o que chamou a atenção foi essa questão clínica. Então os médicos estavam observando que muitos pacientes que não ficavam hospitalizados grandes períodos de tempo, que tinham uma Covid leve, branda, né, que resolviam sem hospitalização. Depois desse quadro agudo, eles apresentavam queixas, né, de memória. Então a nossa pergunta foi, será que isso tem relação com todo o contexto da pandemia, daquela ansiedade de ter ficado doente, de ter imaginado que podia complicar, ou isso é uma questão biológica, o vírus induz isso. Então o único jeito, o jeito mais objetivo de se responder essa pergunta é tentando ver se no modelo experimental em que a gente isola toda essa condição da pandemia, do animal, do camundongo, do contexto, né, da pandemia, do contexto emocional da pandemia, a gente vê se no camundongo, então, a proteína do vírus, que é a proteína spike, que foi bastante falada durante a pandemia, porque foi um dos pontos de partida para desenvolvimento da vacina, se essa proteína, ela, quando atingisse o sistema nervoso central, ela causaria um quadro de perda de memória, né, excluindo todo o fator emocional da pandemia. E a gente viu que sim, a gente injetou essa proteína spike em grande quantidade no cérebro, mimetizando uma condição de uma infecção, né, é bom lembrar que a gente não sabe em que tipo de paciente que isso pode, que durante a infecção pode chegar no sistema nervoso central, outros tipos não, então tem essa variabilidade entre os pacientes, tem toda essa discussão de, de, dos fatores de risco, né, que contribuem para que o paciente desenvolva ou não determinado sintoma, né, mas o que a gente mostrou é que quando a gente injeta essa proteína no cérebro do camundongo, a gente não vê uns sintomas agudos, né, logo depois que a gente injeta a proteína, mas lá 45, 30 dias, 45 dias depois que a gente injeta a proteína, o animal, ele começa a demonstrar em testes que a gente faz no laboratório, que ele perdeu a memória, que ele não tem mais uma memória, uma função cognitiva, uma memória como um animal que recebe só uma injeção de um veículo, de um placebo, né, que não é a proteína. O teste que a gente faz é... Então foi um teste, é bastante tempo depois, né, da... É bastante tempo depois. Da contaminação, digamos assim. É, da exposição do cérebro dele à proteína. Os testes que a gente faz para avaliar a memória, isso pode ser uma certa curiosidade, né, do público em geral, é... Existem vários testes, né, que são utilizados. O que a gente utilizou aqui, que é muito utilizado nesse tipo de memória, que é essa memória declarativa, é a gente coloca o animal em uma arena, deixa ele explorar essa arena livremente, depois a gente tira ele, devolve ele para a casinha dele, né, que é uma caixa onde ele fica, como maravala, e espera alguns minutos. E reexpõe ele a essa arena. Só que agora essa arena não é mais vazia, essa arena tem dois objetos iguais. E a tendência é que o animal vai explorar esses objetos. É como se fosse uma criança que estava num lugar vazio, né, explorou todo o lugar e depois colocou no mesmo lugar, com dois objetos no meio desse ambiente, desse ambiente ele vai explorar aqueles dois objetos, igualmente os dois objetos. A gente devolve de novo o animal para a casinha dele, deixa lá mais um tempo, e reexpõe a arena num terceiro momento, onde a gente trocou um dos objetos. A gente coloca um objeto novo. Daí, o que vai acontecer? O animal que lembra do objeto antigo, ele vai explorar muito mais o objeto novo, porque aquilo é curioso para ele, do que o objeto antigo. Então, quanto mais tempo ele explora o objeto novo, se ele explora mais de 50% do tempo o objeto novo, a gente diz que ele aprendeu aquela tarefa e que ele lembra do objeto antigo. Então, o que aconteceu foi que os animais que receberam infusão da proteína spike no cérebro e eram expostos a esse teste de reconhecimento de objetos, eles mostravam que eles não lembravam do objeto. Uma demonstração de que a proteína spike, quando em contato com o cérebro, induz um prejuízo de memória. Depois, a gente foi estudando, a gente fez outras comprovações mais moleculares, mais refinadas. Então, a gente viu que no cérebro desses animais que eram infundidos com a proteína spike, a gente tinha perda de proteína sináptica, que a gente chama de sinapse morfológica. E a gente viu que tinha um processo inflamatório importante na região do hipocampo, que é essa região do cérebro responsável por a formação desse tipo de memória. A gente tentou avançar mais em quais seriam essas proteínas inflamatórias. Qual seria a via inflamatória induzida pela spike? E a gente chegou até uma proteína que se chama To-like receptor 4, um receptor que está envolvido com vários processos inflamatórios, com outras doenças do sistema nervoso central. E a gente mostrou, inibindo e ativando essa via, que, de fato, o efeito da proteína spike sobre a memória era mediado por esse receptor. Daí a gente voltou com a professora Sonisa, voltamos na clínica, vamos ver se esses pacientes que tinham uma chance maior de ter prejuízo de memória tinham alguma alteração nesse receptor, nesse To-like receptor 4, que induzisse uma predisposição ao desenvolvimento dessas alterações de memória. Não sei se a Sonisa quer explicar essa parte. Sonisa, quer complementar, então? Então, esse foi um gatilho para essa pesquisa, né? Exatamente, os pacientes que tinham alteração de memória, eles apresentavam uma mutação dessa região genética que é o TLR4, o To-like receptor, e que a Cláudia havia encontrado dentro dos modelos animais como uma causa biológica que justificava essas alterações de sinalização, de inflamação, impactando sinapse e plasticidade sináptica e, obviamente, a alteração de memória associada a isso. Agora, a dúvida que eu acho que fica para todo mundo é isso regride depois de um tempo? A pessoa volta, no caso, a ter a memória de antes, essa contaminação, né? Aí, entre aspas, ela tem uma regressão depois, demora muito tempo? Vocês têm essas respostas? Chegaram até aí? Cláudia, pode falar um pouquinho? É, a gente foi acompanhando esse animal ao longo do tempo e lá, 60 dias depois, passou a reverter. Nunca revertem todos, mas, na grande maioria, no grupo, a gente pode dizer que reverteu esse fenômeno. Lembrando que 60 dias na vida de um animal é bastante tempo na vida dos pacientes, dos humanos, porque um animal idoso, ele tem 24 meses, né? Então, 60 dias é bastante coisa. Lógico que a gente não pode transpor isso de uma maneira muito direta, mas dá para ter uma ideia, né? E o que aconteceu na clínica foi que parte dos pacientes revertiam mais rápido, parte dos pacientes não tão rápido, e daí foi muito variável, né? O que a gente mostrou no nosso estudo é que existem um desses fatores de risco biológico, né? Que está envolvido essa variação, né? Da expressão desse receptor, tolac receptor, que depende da individualidade genética do indivíduo, mas devem ter outros que a gente não estudou, mas que também tem essa relação. E tem fatores também ambientais que se mostrou efetivo nessa reversão, né? Então, tiveram estudos que mostraram que, assim como nos pacientes com outras condições de acometimento da memória, exercício físico, uma dieta equilibrada, eles favorecem a reversão desses efeitos sobre a memória, né? Mas não dá para dizer assim, todo mundo vai reverter? Parece que a grande maioria sim, né? Quanto tempo depende de cada um, e alguns fatores, eles podem ajudar a contribuir para essa reversão ser mais rápida e mais eficiente. Mozart, você me falou que até hoje você convive aí com alguns problemas, né? Além do problema do calcanhar, você... como que está a sua recuperação? O que você tem feito aí para, enfim, para superar, né? Esse grande trauma que você teve aí em 2020? Eu, no momento, eu estou tentando conviver com isso. Eu comecei a me adaptar a algumas coisas. Tudo que eu pego, eu boto no mesmo lugar. Eu tenho um local onde tudo que eu quero, eu boto ali. Quer dizer, todas que eu pergunto, cadê aquilo? Eu vou naquela caixa que está por ali. Eu fiquei aqui pensando com as duas cientistas, né? A Cláudia e a Sônia, a Sônia e a Sônia e a Sônia Cláudia. O fato de eu ter passado por essa questão, que já causa a questão da memória, mas o vírus da Covid, por isso ela pode ter sido mais grave, essa questão da minha memória, ou isso não tem essa relação? Pode ser, com certeza. Quando você reúne comorbidades, isso contribui para que você tenha uma evolução menos favorável. E você falou uma outra coisa que eu não comentei, Mousa, que são essas urticárias que você está tendo. O que a gente tem visto também na Covid longa, no pós-Covid, é que determinados indivíduos, geneticamente suscetíveis também, desenvolvem fenômenos de autoimunidade, que pode ser uma dermatite atópica, que pode ser qualquer outra condição autoimune. Talvez você tenha desenvolvido uma dermatite atópica, você está chamando de urticária, por conta desse gatilho viral. Então, nós temos muito ainda a aprender na evolução e no acompanhamento dos pacientes com Covid longa, porque é uma doença multissistêmica que interfere muito na ativação do sistema imune e vai interferir de forma totalmente diferenciada de paciente para paciente. Então, eu acho que, para responder essas perguntas, nós teremos que fazer análise genética ampla, acompanhamento clínico dos pacientes e continuar, né, Cláudia, buscando esses alvos que justifiquem os fenômenos biológicos que a gente vem encontrando, especialmente não só as alterações de memória, mas também os fenômenos de autoimunidade, que parece que pipocam aí nesse processo em vários pacientes e muitas vezes não são atribuídos a esse gatilho viral. Então, a gente realmente vai ter hoje, daqui para frente, um mundo a ser examinado, a ser acompanhado de covid-longa e de outros vírus emergentes e emergentes que o ser humano vem se expondo com essas diferenças e fatores ambientais que vêm acontecendo. Esse tom já melhorou um pouco, por exemplo, eu demorei muito a pegar transporte coletivo. Foi no final do ano passado que eu peguei pela primeira vez o metrô, por exemplo, o trem, ônibus sozinho, ainda não consegui pegar. Está realmente uma fobia, uma coisa. O metrô eu entrei, botei máscara e consegui ir, porque estava vazio, não estava em hora de rush. Então, eu peguei, meu filho, que vem melhorando. Me lembrei, eu lembrei aqui agora uma coisa que eu demorei a dirigir. Eu também não conseguia dirigir. Primeiro porque eu tinha medo, porque algumas vezes eu esqueci onde eu estava. Isso já no começo, quando eu voltei para casa, comecei a andar tudo. Eu realmente parava assim, olhava e pensava, conheço esse local, mas eu não sei como sair daqui. Era uma coisa assim, não sei onde eu estou, essa aqui é a rua e tal, mas eu não sei como sair daqui. Isso aconteceu duas vezes comigo, eu estava dirigindo. E aí eu parei de dirigir, voltei, já não tenho mais esses sintomas de estar dirigindo e perder o foco. Mas eu fico muito, eu fico pensando o tempo todo no trânsito quando eu estou dirigindo. Eu acho que eu fiquei até mais perito em dirigir, porque eu, medo de voltar até isso. Isso eu não tive mais. Mas no começo foi desse jeito, de eu estar no local e não lembrar onde eu estava. Essa complexidade de questões em relação a que ele está relatando, que aí a gente vê, classicamente, um quadro de, ele ficou na UTI, teve todas aquelas questões que a Sionisa comentou, alteração renal, metabólica, pode ter tido algum quadro de uma encefalite, mais a COVID, mas toda a questão da ansiedade, estresse pós-traumático, com certeza ele teve, do contexto de ter ficado hospitalizado, com a possibilidade de ter morrido. Então, é muitas coisas para a gente avaliar a relação causa-efeito. Então, foi o COVID, em um paciente, a dificuldade de se relacionar, isso é muito grande. Está aí a importância do modelo experimental. Eu isolo todos os outros fatores e eu vejo, esse efeito biológico é capaz de induzir um prejuízo de memória? Sim, a gente sabe no Mozart, quais foram os fatores, quanto por cento foi do COVID, quanto do quadro de estresse pós-traumático, quanto da questão da hospitalização, daí é outra questão, mas a gente sabe que, sozinho, o vírus é capaz de induzir um quadro de perda de memória. Só para a gente terminar, Sionisa e Cláudia, queria que vocês falassem um pouquinho que foram 25 cientistas envolvidos nessa pesquisa. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Cientistas de áreas diferentes também. Uma pesquisa como essa envolve várias expertise, envolve a clínica, envolve o intensivista, envolve o neuropsicólogo, envolve o clínico, envolve o neurologista, o biólogo, o biomédico, o geneticista. Então, realmente, nesse processo, você não consegue responder tantas perguntas com duas pessoas, comigo e com a Cláudia. Então, nós somos um grupo, um grupo extenso, que consegue, me perguntando e provocando hipóteses que passam a ser respondidas graças aos laboratórios envolvidos. Eu quero também chamar a atenção a um outro aspecto que nós temos no nosso grupo, que é a possibilidade de monitorar perda neuronal e fenômenos neurodegenerativos de proteínas do citoesqueleto do neurônio, neurofilamento de cadeia leve, proteína tal, que é uma coisa que nós temos feito nos pacientes pós-COVID. Então, respondendo aquela sua pergunta, complementando aquela sua pergunta, o que vocês estão fazendo com esses pacientes agora? A gente está acompanhando clinicamente, acompanhando as funções cognitivas e acompanhando também a cada seis meses os níveis de biomarcadores de neurodegeneração no sangue periférico. Então, acho que daqui a uns dois anos a gente consegue responder o tipo de paciente vai melhorar e se as comorbidades que a Cláudia falou tão bem estariam associadas e justificariam a menor ou melhora ou não melhora de um subgrupo desses pacientes. Então, muito importante vacinar, muito importante evitar a doença, ela está mais leve, mas ainda assim nós não sabemos quais pacientes vão evoluir dessa forma. Então, sempre vacinar e tomar os cuidados todos necessários nessas épocas de pandemia ainda. Gostaria de ressaltar só a importância do financiamento e dizer que sem a FAPERD a gente não teria feito essa pesquisa porque o desfinanciamento federal foi brutal desde 2015. Então, os laboratórios estavam sucateados. Eles ainda tinham investimento anterior, então, colocar dinheiro agudamente pode ajudar, mas não resolve tudo. e comparar a força que a ciência teve na época da epidemia do Zika, que foi muito maior porque a gente estava financiado, então, o dinheiro que a gente recebeu a gente respondeu mais rápido e a dificuldade maior que a gente teve na pandemia do Covid porque já estava tudo sucateado. Então, sem dinheiro a gente não faz nada e a gente tem que estar preparado para outras epidemias porque outros vírus estão circulando, agora tem o Europoste, que está a Dengue, enfim, a questão do financiamento é muito importante e ressaltar bastante que a Faperge nos últimos anos pela direção do Gerson, que ele é um cientista muito querido e é um gestor, ele realmente fez muita diferença para que a ciência carioca conseguisse responder e fazer ciência numa situação de penumbria completa. Obrigada, Cláudia, obrigada, Sonisa, parabéns pelo trabalho de vocês, muitas palmas aí, aplausos que vocês merecem, nossos pesquisadores merecem tudo, queria agradecer também o Mozart pela generosidade de estar aqui se expondo e dividindo com a gente essa história, parabéns aí pela tua força de vontade também e que bom que você está inteiro de novo e aí podendo compartilhar isso com a gente. Eu agradeço a você que nos acompanhou, que nos assistiu, se você gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, canal do povo, até a próxima. e aí